Bom dia a todos. Eu estou aqui para fazer um relato de uma experiência com alunos do ensino fundamental com idade entre 7 e 10 anos. Uma experiência, uma ação pedagógica dentro das aulas de educação musical e que tentava trabalhar com os alunos a experiência de uma linguagem, o desenvolvimento de uma linguagem artística, assim como uma discussão de cunho interdisciplinar. Foram realizadas duas experiências e que envolviam a relação do homem com o ambiente sônico, a relação do homem e a sua qualidade de vida com relação ao ambiente que ele estava imerso, seja ele dentro da cidade, no campo ou numa floresta. A primeira experiência trata-se de uma composição musical intitulada Ecos da Floresta, uma suíte em quatro movimentos para a orquestra de papel. Esse projeto teve seu início no Dia Mundial da Água, onde foi questionado com as crianças a questão do consumo inteligente da água. A partir daí, fomos chegando até o papel e do papel nós achamos que seria interessante fazer um alerta sobre esse consumo excessivo de água e esse alerta deveria ser feito de uma forma artística através da criação e da elaboração de uma obra de arte. A partir do papel, da manipulação do papel, nós fomos transformando-os em instrumentos musicais e, a partir daí, nós fomos tentando criar uma relação dos alunos com o papel e do papel com a mensagem que se queria passar numa apresentação musical. Esse trabalho da orquestra de papel, além de envolver a discussão ecológica, ela também envolvia a prática de trazer para a sala de aula ideias novas e concepções novas e estéticas de uma nova composição que é realizada, mas nem sempre é apresentada. Uma estética composicional contemporânea. Então, essas crianças, ao manipular o papel, foram descobrindo neles verdadeiros instrumentos musicais. E, a partir desses instrumentos musicais, conseguiram transformar esse manuseio do papel numa linguagem. e, como linguagem, então, passar uma ideia, passar uma reflexão, tentar fazer uma reflexão sobre essas questões ecológicas. A gente se baseou muito no conceito de ecologia acústica e esse conceito trata, de forma interdisciplinar, dessa relação musical, mas também uma relação ecológica, uma relação de ambiente. E, além disso, a gente se baseou em ideias do Correuter, de uma educação musical formadora, uma educação musical que preparava um indivíduo através de experiências musicais, mas que fizesse com que a criança ou o estudante de música se posicionasse como um indivíduo perante a sociedade e, a partir daí, com ideias e com informações e com atitudes que pudessem modificar o meio em que ele vivesse. Basicamente, foi esse trabalho que foi realizado. Isso foi uma apresentação musical para vários convidados e que trouxe à tona essa discussão importante do equilíbrio sônico, do ambiente que a gente vive e da relação que nós temos com o som em que nós estamos imersos e como isso pode prejudicar ou não a nossa vivência, como isso pode prejudicar ou não a nossa relação social. e tentando dar sugestões que pudessem modificar aquilo que achamos que pode ser modificado e melhorado. Uma segunda experiência pedagógica foi intitulada Os Sons da Escola e esses alunos fizeram um passeio pela escola e foram gravando sons característicos de cada ambiente da escola na tentativa de conhecer melhor todo o ambiente que ele está vivendo ali socialmente. Às vezes, a gente tem muito estímulo visual e o estímulo visual, por nós estamos muito acostumados, a gente olha alguma coisa e, às vezes, nem reflete muito e já tem uma posição tomada sobre isso e a gente continua em frente. A ideia foi que, ao escutar, a gente precisaria de um pouco mais de tempo, uma vez que esta atividade de escuta não é muito desenvolvida para os nossos sentidos, não é um sentido muito desenvolvido. Então, esse trabalho consistia em captar sons, trabalhar esses sons e identificá-los em sons de 10 a 15 segundos. Foram captados oito sons e esses sons se transformaram em um jogo onde a criança deveria descobrir o ambiente que ela estava ouvindo. Qual era o ambiente? Ela teria que localizar em fotografias qual o ambiente que ela estava ouvindo. Com isso, com a criação deste jogo, o que nós quisermos foi levantar uma discussão sobre qual era a qualidade de vida ou qual era o ambiente sônico que nós tínhamos na escola. Se era um ambiente favorável à aprendizagem, qual o ambiente era melhor para se fazer uma tarefa, se fazer uma lição, para se jogar. Então, nós fomos fazendo um mapeamento escolar através dos áudios que nós coletamos e, com isso, levar uma reflexão também a esse ambiente que nós estamos vivendo todos os dias. Bom, essas duas ações pedagógicas, elas procuram trazer para dentro da escola essas questões que a gente vê com muita facilidade na mídia ou dentro das universidades. Elas estão voltadas para uma sensibilização artística, mas também procura promover a conscientização ambiental e sustentável para que os alunos possam reivindicar e se sensibilizar com o ambiente que eles estão vivendo. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 O que é isso?